Música Salve galera, bom dia Olha como que nós estamos aí, nem voltamos direito do 90 Já estamos aqui em Campo Magro Aqui, viemos dar uma acelerada, curtica, capiazada Faz dias que eu estava querendo combinar com o Dudu e não dava certo Ele colocou um botãozinho diesel agora, queria ver ele experimentar Estamos aí, já coloquei ele numa encrenque Ele entrou bem mansinho Achou que estava firme e já afundou E alta a gaiola, o Vão Viva é bem alto Vou mostrar um pouco para vocês aí Música Hoje vai estar top, vamo que vamo Chama Música 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 Out of the room! Aí galera, a gaiolinha do Dudu aí, diferencialzão de ômega, 3.0. Agora ele colocou o motor diesel da Sportage, pneuzão agrícola e pau! Tchau, tchau, tchau! Tá, ele tá fundo! Tá, passou de boa! Cadê esse lado aqui? Tá, passou de boa! Calçou! Olha o espaço! Não, é grande! Olha lá, os caras já calçaram lá! Eu vou subir lá, parguinha, Marco! Vê se eu consigo! Ah não, tá! Muito pesado! Espera aí! Agora baixamos, Marco, pra passar... Não, não, não! Vamos jogar pro lado aqui, só que deu pra pegar! Vai lá, pega lá então! Vai! 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 Vamos jogar com oング eletro do instrumento. Já deu uma encostadinha, anda leve! Agora chegamos na hora boa! Ajustezinho, bateu um rango Não é pesado? Não tá aí melhor Show Bora Bom, bom Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos pegar tudo mais, vamos cortar É só o terminal, só que folga Tem uma folga, tem uma viagem Aqui está firminho, só que olhando e olha lá É isso aqui que ele faz Ah não, aí é bastante É isso aí que ele faz Entrando na trilha da Belinha agora A picape do Marquinho ficou sem Partida mesmo essa embreagem Daí viemos só com a gaiola e com as outras duas Tchau 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 É por cima mesmo Essa aqui é o motor da Railuquinha antiga Também ficou bem bacana Oi Tô draiado E aí na boca, galera. Não vira muito, todo o deslocador na salta. Já estamos com o terminal de direção estourado ali, vou dar uma ajeitada aqui para ele não forçar o comunhão. E aí aqui é com o desvio agora, galera, que aquele buracão no dia do passeio de santa ali interditou. Ali ninguém mais passa agora. Só portal, talvez. Nós vamos jogar por fora aqui. Fazer um teste aqui. Parou! Não força! Não força! Tá paposa! De pau! É o eixinho mesmo. Aham. Perdeu também. É, quebrou o eixo, galera. Que boa! Botar o e-cronzão para trabalhar. Ah, vem na boa, né? Quebrou uma outra história. Aí, ó. Agora vamos ver, galera. Sentar aqui e dar uma dispensada. Tá louco! Aí! E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. O meu Dudu, três rodas traçanando Vai embora Vai embora Boa 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 Boa, Dudu! Boa! Boa! Boa, Dudu! Boa! 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 Trilha da dinamita aí turma, essa fazia tempo que no ano passado. Não tem bloqueio na frente né? Não tem bloqueio, faltou bloqueio Bater o guixi ali já era, chama na Cron Vamos juntar aqui ó galera Não deixem lixo nas trilhas aí ó, achamos uma garrafinha de água mineral jogada aí Leva embora Vou rir Vamos lá É isso aí turma Isso aí foi mais um trilhão top aí na região do Campo Mago Cara, curtimos pra caramba O Marco e o Dudu fazia tempo que nós queríamos combinar esse rolê aí e não dava certo Aí ele trocou o motorzinho da gaiola agora pra diesel Acabou encaixando os dias aí e deu bem certinho da gente vir de um acelerado Espero que vocês tenham gostado Viaturas diferentes né? Que nunca tinham aparecido aí no canal A gaiola apareceu já mas há muito tempo atrás E tamo junto galera Vamo comentando aí o que vocês acharam Como sempre pra dar aquela moral Deixa o like Compartilha com os amigos E um bom 2022 né? Pra todos nós Um bom ano aí E vamo que vamo esse ano aí Chama! E vamo que 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 v